Novidade no Excel, olha que bacana, este recurso me ajuda a entender aonde que eu tenho uma célula selecionada A medida que eu clico aqui, ele vai mostrando pra mim, dando destaque aonde que essa célula está Eu vou te mostrar isso logo depois que você inscrevesse nesse canal, claro, se você não for inscrito Curtir o conteúdo, comentar e compartilhar esse vídeo Eu sou claro de conhecimento, especialista nessa ferramenta e vou te ajudar a crescer na carreira utilizando Excel, Power BI e ferramentas Office Olha só cara, que legal esse recurso, simples, hoje o vídeo é bem curtinho, mas importante, é um recurso novo Ele ainda está em beta, então assim muitos de vocês talvez não tenham ainda, é esperar que a Microsoft em algum momento vai lançar pra vocês É um recurso simples, é só ativar, você vai poder utilizar, eu já vou te mostrar como que é ativa Mas antes disso eu quero te falar também que ele só funciona na versão 365, ele é novinho, essa semana mesmo foi lançado Quer dizer, eu não sei quando você está vendo esse vídeo né, mas olha só, vai te ajudar a você localizar aí as informações Na maneira que você consegue ver, olha só, fica muito bom Mas deixamos de conversa e vamos ver aonde que nós conseguimos ativar essa ferramenta Olha só, pra ativar isso aqui é muito fácil, é só você vir aqui em cima, nessa guia chamada Exibir Exibir E aqui você tem algumas ferramentas e eu descobri esse aqui por acaso, eu vim tirar as minhas grades que eu sempre tiro E aí quando eu olhei, opa, recurso novo, e nem fui notificado o recurso novo da Microsoft E eu vim testar e é bem legal, esse Focus Cell É só você clicar e automaticamente ele foca na célula né Olha só, importante, certamente só funciona pra versão 365 tá Então se você não usa a versão 365, infelizmente, certamente você não vai ter essa atualização É só pra usar a versão 365, isso aqui Olha só que bacana Agora, isso é bacana também porque você consegue clicar aqui dentro E aí você pode desmarcar o Focus Cell se quiser né É só clicar aqui Mas é que você pode escolher a cor Então se o verde não é o mais legrador Você pode, sei lá, pegar aqui um amarelo, olha só Porque às vezes tem uma formatação né Às vezes tem uma formatação aqui, deixa eu dar uma olhada aqui Vou matar o meu como tabela Vou pegar essa formatação aqui Escolher aleatoriamente E aí às vezes o verde que estava aqui Às vezes ele não é tão interessante Dependendo da situação fica ruim Você não consegue ter com clareza que foi isso aqui Então às vezes é legal você vir aqui e modificar Escolher uma outra cor, um azul, sei lá, alguma coisa Que dá um destaque Aí você fica procurando e achando um que faz sentido pra você Por enquanto só tem essas opções Por enquanto só tem essas opções aqui Não tem outras opções né Mas você vê que tem um botãozinho aqui Que ele tá desativado Tá, ele tá desativado esse botão Talvez ele possa ser ativado em algum momento né Deixa eu tirar a formatação de tabela Mas manter ainda Tá, manter aqui ainda a opção Então aqui você tem várias opções, olha só Tá, talvez esse botão vai ser ativado em algum momento E aí ele fica só em um culto de contraste O que já ajuda bastante né Porque se você ver que você deixar o verde aqui Nesse caso não vai ser bom Às vezes nenhum outro tom de verde como esse aqui ó Então é um truque bem simples tá Mas que cara, eu gostei demais Assim, bem sutil mas me ajuda Talvez eu não use toda hora Mas sempre que eu quiser mostrar Foca em alguma coisa Eu posso estar clicando aqui e ajudando Então é isso Espero que vocês tenham gostado Forte abraço E até o próximo vídeo